Oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, tá? Eu sou Socorro Moura e esse aqui é o nosso canal e hoje gente, vou trazer aqui uma receita para o canal, vou fazer um pão, pão caseiro doce, tá meus amigos, tô aqui com o recipiente, aí os ingredientes que a gente vai usar, pessoal, vou usar aqui uma colher de chá de sal, uma colher de sopa de margarina, uma colher bem generosa, vou usar um ovo, tem duas colheres de açúcar, tem um sachezinho de fermento biológico seco, 10 gramas, tá vendo? 250 ml de leite, esse leite aqui tá morno, tá? É um morno assim gente, não é quente, é só morno, tá? E 250 gramas de farinha de trigo sem fermento, tá bom? Então bora começar. Aí pessoal, comecei quebrando o ovo aqui, ó, tá? Aí tá assim porque eu tirei aquela pelezinha do ovo, tá meus amores? Aí vou misturar aqui um pouco, mexer, aí vou colocar o leite, o leite pessoal, o leite tem temperatura assim igual como você vai fazer aí pra um bebê, tá? Não é muito quente, tá meus amores? Só morno, ok? Vou colocar a margarina, uma colherzinha bem generosa, tá? Margarina, vou colocar o sal, o açúcar mistura um pouco e agora vamos colocar as 10 gramas de fermento biológico seco, tá meus amores? Vamos colocar também E agora pessoal, vamos colocar a farinha de trigo, vamos colocando aos poucos, tá? E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? Vamos lá. Vamos lá. Pronto, meus amores. Aí, quando já estiver nesse ponto aqui, a gente vai limpar aqui essa bancada, tá? Vamos higienizar nossa bancada. Vou passar aqui um pouquinho de vinagre de álcool. Tá velhinha assim mesmo, minha bancada, tá, gente? Mas assim mesmo. Agora vamos trazer essa massa pra bancada pra gente começar a sovar. Aí, pessoal, eu vi que a massa, ela tá um pouco mole. Aí eu peguei mais uma xícara, ó, uma xícara de farinha de trigo, tá bom? Desculpa o barulho aí, tá, pessoal? As minhas mãos já estão limpas, tá? Vamos esfarinhar aqui e vamos sovar agora a nossa massa, tá, gente? Ó. Nossa, tá uma belezura, gente. Tá. 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 E aí E a quantidade pessoal Da massa Que eu usei Quem vai dizer aí é A sua massa, tá? Quanto mais ela Tiver mole Que ainda esteja grudando na mão Ela ainda não tá no ponto, tá? Então você vai Colocando massa Até Parar de desgrudar E dar a mão, tá bom? Então essa já tá boa Gente, ó Ó Não tá mais grudando Ó Linda tá Essa massa, pessoal Aí, gente Eu vou colocar Pronto, gente, ó A massa está pronta Não tá mais desgrudando Das mãos Tô cansada Porque, pessoal Pra sovar a massa Misericórdia, tá? Tem que deixar, né? Bem Ó Coloquei um pouco de massa aqui Tá? Que a massa não aprega aqui, tá? Vou colocar aqui E vamos deixar agora A massa descansar Vou colocar um Um plástico filme Gente Esse plástico tá dando trabalho Pra Pra segurar Coloquei o plástico Filme Eu vou cobrir Com pano de prato E vou colocar no forno Tá, pessoal? Só que o forno Tá desligado, tá? É o único lugarzinho Que tem aqui É o forno, tá? Por isso que eu vou colocar lá Mas é desligado, tá bom? Aí vamos deixar aqui Descansar Por mais ou menos Uma hora Uma hora Ou uma hora e meia, tá? Até mais tarde Aí, meus amores Depois de Uma hora Voltei Olha como a massa Cresceu bem Tá vendo? Aí eu estou aqui Com essas duas formas Eu vou Colocar um pouco de óleo Pra mim untar Aqui as formas Vou estar Não coloca muito óleo não, tá? Só um pouquinho mesmo De óleo Só pra nós Estar untando Aqui Ó Tenho essa forma aqui Pequena Tenho essa daqui Mais Maiorzinho Um pouco E também Estou com essa outra forma Aqui maior Se caso É For muita massa Sobrar Né? Aí eu coloco naquela outra Tá bom? Então bora lá Tira aqui o papel Ó meus amores Ó Olha pra essa massa Gente Olha Muito boa Gente Nossa Uma maravilha Minhas mãos Estão limpas Tá? Meus amores Aí eu vou cortar Aqui Essa massa Vamos cortar Aqui em três Em quatro pedaços Aí pessoal Não tem como Eu pesar A massa Tá? Pra ficar os pãezinhos Tudo De um tamanzinho Só Tá? Então Vai no olho Mesmo Tá gente? Mas se você Tiver a balança Né? Pra pesar Tudo bem Eu não tenho Aí vou estar Abrindo essa massa Pronto Pronto Deu uma esticadinha Aqui na massa Agora eu vou Enrolar Nosso pão Eu vou estar Colocando Nessa forma Aqui Tá pessoal Ó Ó Meus amores Coloquei o plástico filme Novamente Aí vou colocar ali Novamente Tá? Vamos esperar Crescer Aqui essa massa Depois é que a gente Leva pra assar Tá? E agora Vamos preparar Aqui o outro pão Gente Não dá pra filmar Todo Passo a passo Porque senão O vídeo Fica muito longo Tá bom? Tá bom? Pronto Estiquei um pouco Né? Agora vamos Enrolar E aí E aí Colocamos o plástico filme. Pronto. Vou colocar lá de novo. Aí, meus amores, já fiz aqueles pães lá, naquelas formas pequenas. Aí, sobraram esses quatro pedaços aqui. Eu vou fazer quatro pães. Já estiquei essa massa aqui. Agora, vamos enrolar. Ó. Já untei essa forma aqui. Eu vou colocar aqui. Não vai ficar todos de um tamanho, gente, porque eu não pesei a massa, tá? Essa massa fica uma maravilha, pessoal, ó. Então, eu vou colocar aqui. Então, eu vou colocar aqui. Aí, coloquei assim um espaço bom de um para o outro, ó. Eu vou fazer aquela mesma forma, tá? Colocar o papel filme, plástico filme e colocar no forno, mas o forno desligado, tá? Só para crescer a massa. Olha, meus amores, os pães não cresceram muito, mas olha isso. Como está. Olha isso. Aí, pessoal, eu coloquei uma gema para nós pincelar aqui os nossos pães, tá bom? Aí, uma gema, gente, a gente... É... O forno já está ali aceso, tá? O forno já está ali aceso, tá? Aquecido. Coloquei ali em 200 graus. E... 30 minutos. Vamos ver quantos minutinhos vai ficar ali, né? Se precisar de mais um minutinho... Desculpa aí o barulho. Tá, pessoal? Pronto. Só uma pinceladinha mesmo, já está bom. Ó. E agora eu vou colocar ali no forno, tá? Depois eu falo para vocês o tempo que vai ficar no forno, tá bom? Ó. Olha, gente, essa aqui cresceu bastante. Então, quando assar, aí a gente volta. Ó, pessoal, os pãezinhos, ó, como ficaram. Lindo. Os outros maiores ainda estão assando. Olha, gente. Chega de estar saindo fumaça. Ó. Agora vamos colocar aqui uma manteiguinha. Ó, gente. Que delícia, meus amores, ó. Ó. Ó, gente. Pois é, meus amores. Ficaram assim os nossos pãezinhos, tá? Então, aproveita e faz aí, tá?